Medley bolado, exclusivo pra minha tropa de Ceará, valeu Felipe Pique, MCGD, Smith malvadão Escuta isso aí meus amigos, pega a visão Guardião tenta entrar, é o chapu, é o frente da tropa Bota o bigode, comeu bala do melhota Traçante, corta o céu, pra cima dos alemão Smith de R10, defendendo a facção É na bala ou no arrego, rapaz tem que ser mantido Se mexer com birajara, tu paga com a própria vida Se mexer com tio Chico, tu paga com a tua vida Porque aqui na favela, o baile sempre rola Piranha vem pra cá, só pra roçar na pista O WL de copão e balão, dentro da comunidade De AK-47, o rolê pela cidade O MK tá na pista, cumprindo seu plantão Quem tá de frente é o WN Vídeos, tem que respeitar É só criar preparado, essa é a nossa gestão Fazer nosso dinheiro e marular com os irmãos Então três por tenta entrar, ML é o frente da tropa Bota o bigode, comeu bala do melhota Vem segurando, pega essa, é mais uma, é mais uma das relíquias É assim ó, MCG10, mix malvadão, pega essa aí ó De ponta, ponta, hahaha, é tudo dois, tudo dois 24 horas acordada, RR no plantão Cintura tem Glock rajada, AK fica na mão Deixa só eles tentar, com a rapaziada Mas se mexer com o MG, tu leva a bala Os que a taí, então tenta brotar Tropa do tio Chico, que vai... Os que te botam na pista, só o menor revoltado Tropa do Smith, só tem o bandido brabo alemão Então bota a cara, pra ver o nosso pote Mas antes de chegar tu vê o ML de Glock E nós não gosta de alemão, e nem de X9 E avisa nessa porra, que o MT tá forte E nós não gosta de alemão, e nem de X9 E avisa nessa porra, que o Esmol tá forte E o 2N tá aí, formado desde pequeno Mas se vacilar, o VT deixa de exemplo E aí, e aí, e aí, e aí, e aí, meu mano, WN Vídeos Mente show! A atividade sempre no dia a dia O papo já foi dado, vacila quem quiser Mas a cobrança é severa pra homem e pra mulher O papo já foi dado, vacila quem quiser Mas a cobrança é severa pra homem e pra mulher De ponta a ponta É tudo dois Tudo dois Essa é a tropa do ML Só tem menor preparado GM tá com fuzil Que furos alemão safado Tenebroso divulgou Que não dá mole pra ninguém Se ele tem pente de 30 O Gabriel bota o de 100 Meu mano 32 Tá com muito dinheiro Lucro mais de um milhão Foi o mano vaqueiro Tenebroso tá de boa Tudo que eu sempre quis Vê o sorriso das crianças e o mora feliz E no final de semana Nós fica de lazer Mas se tu tiver mandado o JPT pra você Isso aqui é uma família Uma grande união Cria defendendo Cria irmão Defendendo irmão Aqui é só bandido antigo Das antiga tradição Que não conta de mil e mil É de milhão É de milhão para milhão Se você não me entendeu Eu já vou te explicar Tô falando é do menino Que faz os guardiões chorar Mas se você não me entendeu Eu vou te explicar Tô falando é do menino Que faz os guardiões chorar Por culpa do sistema Hoje eu tô revoltado Fazendo a ronda na favela Com eu chapo do lado E tem uns manos privados Que vão sair na fé O trem está desgovernado E pode vir o que vier Tentaram nos derrubar Mas tamo aí de pé Com um cordão de ouro Rodeado de mulher Smith porta um carro Com o nome de Santa Fé E o charuto cubano Que tá fazendo fumaça Essa é a tropa do Birajara Só tem pit de graça Essa é a tropa do Tio Chico Só tem pit de graça Cada um com o seu bico Porte personalizado O fuzil do W Ele atravessou o blindado O fuzil do MK Atravessa blindado O alemão tentou entrar Voltou de F Ficou fudido Porque o mano RR Ele é envolvido Porque o mano MG Ele é envolvido Porque o mano ML Ele é envolvido Porque o ano MT Ele é envolvido Valeu El Chapo Valeu mano Smith Birajara Tamo junto Tio Chico WL MK RR MG ML MT Tamo junto Smol Meu mano 2NVT Mano GM Tenebroso Valeu 32 Gabriel Valeu Problemático Valeu JP Valeu Problemática Valeu Vaqueiro Valeu Mano Bola TH Aladim TK HG Neguim Baruada Tamo junto Meu mano Que ele pique Pega a visão